É agora nosso convidado William Toné, jornalista e jurista angolano. Boa noite, muito obrigada pela sua disponibilidade. Estão contados 97% dos votos, o MPLA vence com 51%, atinge portanto a maioria absoluta dos deputados. Pergunto-lhe se podemos assumir como certa a vitória de João Lourenço ou se, como a Anitta defende, ainda é possível dar a volta ao resultado, sobretudo tendo em conta que ainda não estão contados todos os votos na província de Luanda. Bom, o que nós temos aqui, de fato, é a lógica da batata na lei da batota. Nós não temos uma vitória, de fato, de uma força política. A CNE mostrou, mais uma vez, não ser uma instituição credível. Aliás, não pode ser se ela não é dirigida por um presidente credível. Uma instituição dirigida por alguém que tem sobre a costa crimes de peculato e de corrupção, de fato, não pode brindar com isenção, com transparência, um processo eleitoral. Por outro lado, a CNE apresentou dados que não foram escrutinados pelo rigor da ciência eleitoral. Quer dizer, é preciso saber quantos votantes houve no dia das eleições e qual é a sua distribuição a nível do território. Depois, a nível do território, em função das assembleias de voto, em cada circunscrição territorial, tinha que se saber os votos válidos, os nulos. Tudo isso não foi feito. É que, porquê que há essa suspeição da CNE? Então, como é que, a seu ver, será o desfecho destas eleições? Bom, o desfecho é muito imprevisível, porque o presidente João Lourenço precisava de ganhar a qualquer custo. E eu sempre disse, o MPLA vai perder as eleições, perdeu-as, mas não vai sair do poder. Porque, veja-se que a máquina repressiva está contra aqueles que querem o voto da liberdade. E o que nós aqui estamos a ver é uma insatisfação e uma intolerância de quem devia exigir transparência. O senhor Rui Falcão, que vem falar, é uma fraude. Portanto, não representa verdadeiramente as vozes dos verdadeiros militantes para suplionismo do próprio MPLA. Porque os resultados da contabilidade paralela, baseados nas atas síntese, confere da sociedade civil, das atas síntese, e veja que há muitos, na vossa peça, muitos delegados de listas que ainda têm atas síntese que não foram contabilizadas, apontam para uma percentagem da UNITA de 58,47% e o MPLA 41,32%. Ora, se não houver sal, o que é que se faria? Era abrir-se as portas para que todos os partidos pudessem escrutinar, de facto, esses números. É que, veja, os comissários eleitorais dos partidos políticos não são tidos nem achados. Estes números vêm e são reconfortantes só para o MPLA. Já vi o que é muito estranho. A CNE não é um órgão republicano, é um órgão partidocrata. E o que é triste é que nós tenhamos tido, em Angola, observadoras que não são observadores internacionais eleitorais, mas observadores empresariais internacionais. E esses nada disseram sobre tudo isso, que é falta de transparência. Deveria ganhar quem atingisse o maior número de votos. Eu sou pela liberdade, sou pela democracia, sou pela transparência. Não defendo nenhum nem outro. Deixei de ser militante partidário. O meu único partido é a liberdade de imprensa. É a democracia. O dado relevante é que tudo indica que a UNITA vence na província de Luanda. É um marco importante este para Adalberto Costa Júnior? Não, o dado importante é que não é ganhar em Luanda. É ganhar o país e muito mais por demérito do MPLA. Porque o principal marqueteiro da UNITA e de Adalberto foi o próprio candidato do MPLA, que fez uma campanha sofrível. Depois de ter tido um consulado sofrível. E veja-se, como é que você está a dizer que vai dar honras de Estado ao funeral do José Eduardo Santos, quando não existe um governo eleito. Não existe um governo que tomou posse. Ora, isto é de facto qualquer coisa que nos mostra a ditadura querer branquear o seu verdadeiro sistema porque tem na Constituição laivos de democracia. Porque não se pode dar honra... O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Manhã-noite. Até uma próxima. Muito obrigado. Qualquer lado que a CIC Notícias ou qualquer órgão de jornalismo fazer visita, vão ouvir as mesmas palavras que eu estou a dizer à boca de qualquer jovem. É o que se ouve aqui, é o que a TPA podia ouvir, é o que a CNE podia ouvir. O que mostra claramente aquilo que nós pensamos em relação ao que se apresentou. O presidente Adalberto Costa Junho apresentou relatório diferente daquilo que é o que a CNE mostrou e que como temos que ir em base da legalidade então esperamos, como jovem, que a CNE traga as listas e apresenta-nos com fatos convincentes de que realmente o MPLA ganhou. Nós não estamos aqui porque somos da UNITA. Nós estamos aqui porque falamos por Angola. Nós ouvimos o presidente em discursos, nos últimos discursos que o presidente fez a dizer que... O presidente João Lourenço. Certo, certo. A dizer que existe na lista da CNE mortos que podiam votar mas que a oposição não podia se preocupar com isso porque mortos não votam. Isso está em toda parte, está nas redes sociais. Mas como presidente da república isso não seria posicionamento certo. Por quê? O presidente estaria a falar por Angola. Embora que os mortos não votem, mas ainda assim isso constituiu uma ilegalidade. Não podia estar que houvesse uma verdadeira democracia. É isso que eu pediria ao presidente. O convidado deste Sinal da Boa Noite é Eduardo Abogaluz, angolano, escritor. Muito obrigado pela sua presença. Despeio direito a esta Comissão Internacional Independente que a UNITA desafia o CNE e presumo que também desafia o MPLA na sequência disso. Pergunto-lhe se é fácil perceber que tipo de mediação poderá ser essa e quem é que aceitará, enfim, eventualmente, a CNE já interferiu esta situação, mas vamos partir do pressuposto que isto iria para a frente. Quem é que está disposto a mediar esta Comissão e a avançar para essa Comissão? Bem, boa noite, em primeiro lugar. A mim parece-me um pedido muito razoável. Não estou a ouvir, não me pensei, quando ouvi o Adalberto falar em Comissão Internacional, não me parece que seja exatamente uma mediação. Parece-me que é uma Comissão Técnica, não é? Que irá confrontar aquelas divergências entre as jatas apuradas pela CNE e as jatas que a UNITA tem vindo a apurar. Aliás, é bom dizer que a UNITA também não concluiu a sua contagem. Portanto, pode até ser que a UNITA esteja equivocada, mas se a UNITA acha que tem, neste momento, já tem razões, e parece que tem em relação a algumas, concretamente em relação a Luanda, não é, algumas províncias, porque em relação a Luanda, pelo que eu percebi, já fechou essa contagem. E se há discrepâncias, então convém que essas discrepâncias sejam analisadas. E, portanto, se houver uma Comissão, ele fala internacional por uma questão de maior credibilidade, mas creio que será uma Comissão essencialmente técnica, não é? Eu pergunto ao José Eduardo, se isto não está aqui, uma situação muito difícil de gerir, partindo aqui do pressuposto, que essa Comissão terá que necessariamente contrariar os resultados da CNE. E eu pergunto-lhe se, nesta altura, alguém internacionalmente estará na disposição, independentemente da legitimidade da UNITA, em pedir essa recontagem ou a comparação, se não será a criar uma situação que a própria Comunidade Internacional se calhar não estará muito disposta a assumir ou não. Veja bem, a própria Comissão Nacional Eleitoral não fechou ainda. E, aliás, é um pouco estranho, não vi ninguém levantar esta questão, mas é um pouco estranho que esteja há mais de um dia para apurar 3% de resultados. A verdade é que não apurou ainda esses 3% de finais, portanto ainda não há sequer resultados definitivos. Então, acho que estamos perfeitamente a tempo e é do interesse de todas as partes, em particular do Presidente João Lourenço. O Presidente João Lourenço precisa de ganhar sem haver sombra. Não é sem haver uma sombra de fraude. Porque vai precisar, neste segundo mandato, se o MPLA ganhar, efetivamente ganhar, vai precisar do apoio popular, vai precisar, em particular, do apoio da população de Luanda e do apoio da juventude de Luanda, que deu a vitória à UNITA, vai precisar desse apoio para governar, para as decisões difíceis que precisa tomar, e, em particular, vai precisar desse apoio para combater as correntes que dentro do seu próprio partido o ameaçam. Então, eu acho que... O Zé Vale da Galuta, deixe-me só perguntar-lhe o seguinte, aproveitando a sua presença no Jornal da Meia-Noite, avançando para o mar e um bocadinho mais histórico em relação à Angola. Há aqui algo destes resultados que me parecem objetivos, não a mim, mas a todos nós, é que a UNITA, lentamente, eleições para eleições, vai empurrando o MPLA para fora do poder. Portanto, vai conquistando cada vez mais votos. Se estes números forem reais, há quatro eleições atrás, o MPLA teve 81, depois 71, depois 61, agora seriam 51, então vamos dizer que daqui a cinco eleições o MPLA estará extinto. Cinco eleições. Mas deixe-me perguntar-lhe se a UNITA não corre. Se a UNITA não... Parece haver, claramente, uma erosão do MPLA, isso parece óbvio. Mas antes disso, deixe-me perguntar, num contexto de galopada da UNITA, a caminho do poder, portanto, cada vez com mais votos, se a permanente contestação da UNITA aos resultados eleitorais não lhe retira força em relação, precisamente, a essa assunção do próprio poder, que pelos vistos parecem estar muito longe. Não sei se demoram mais cinco eleições. Estamos a querer construir uma democracia em Angola. Se a UNITA tem provas, ou tem suspeitas fundadas, de que houve aqui um erro, porque não é necessariamente, não se trata necessariamente de uma fraude. Pode ser um erro, não é? É claro que a UNITA não só tem o direito, como tem a obrigação de denunciar esses erros e de os querer ver corrigidos. Deixe-me só dizer aqui, há uma coisa interessante nestes dados, que é a vitória da UNITA em Luanda, por uma margem muito expressiva, sendo Luanda o berço do MPLA, não é? E um feudo histórico do MPLA. E, por outro lado, o facto de a UNITA aparentemente ter perdido no AMB e no BIET, também não deixa de ser interessante. Quer dizer, se estes números forem comprovados, temos muitas, há muitas lições a extrair de tudo isto. Uma delas é que, ao contrário do que acontece na maior parte dos países africanos, aparentemente em Angola, a questão ética deixou de ter relevância na vida política. E a questão militar? E a questão militar? Isto é, nós olhamos para Luanda como centro, digamos, a vários níveis, já há muito se disse, porque tem uma população muito forte abaixo dos 25 anos, mais letrada, mas também com muitas dificuldades de vida, segundo se percebe, mas Angola não sobrevive só através de Luanda. Os resultados nas várias províncias de Angola, excetuando, obviamente, Cabinda e Uzair. Mas até no UIS foi 3 para 2, dois deputados unidos a 3 MPLA, portanto, o BIET também. O que eu pergunto é, ainda há uma marca muito grande fora de Luanda, uma marca muito grande da guerra para a população que vive fora de Luanda? Por isso é que eu o desafiei para um contexto mais histórico, há bocado. Eu acho que uma das explicações possíveis, mais uma vez, se estes números tiverem certos, tem a ver com a máquina do MPLA, que se confunde com o aparelho de Estado. Esse é um grande problema de Angola, não é? E é um desafio enorme, esse sim, que há pela frente, é despartidarizar o aparelho de Estado. Infelizmente, o MPLA parte sempre à frente nas eleições, parte à frente dos outros partidos, porque recorre sistematicamente ao aparelho de Estado para fazer a sua propaganda. E isso explica que a UNITA consiga ganhar com este número, de uma forma realmente extraordinária, em Luanda, onde está presente, onde a UNITA está presente, naturalmente, é a cidade capital, mas depois não tem a capacidade financeira, provavelmente, para estar presente da mesma maneira nas outras províncias, enquanto o MPLA tem, porque o MPLA está a usar os recursos do Estado. Deixa-me perguntar-lhe o seguinte, neste contexto eleitoral, estão programadas, para amanhã, várias manifestações. Tem caráter diferente, pelo menos parece, de caráter partidário, propriamente dito, mas os muitos jovens que a 5 Notícias têm ouvido nos últimos dias e até hoje fogem o mais possível ao caráter partidário. O que dizem é que está na rua uma espécie de revolução, de revolta contra uma vida que para as pessoas não é mais adequada, sobretudo para os mais jovens. Perguntava-lhe se consegue perceber se o MPLA e a UNITA, nesta altura, controlam estas populações a partir já da manhã, a partir das várias manifestações que estão programadas, via Facebook e via redes sociais, ocorre-se aqui o risco de se estar no limite para aquilo que não se deseja? Há problemas? É evidente que pode haver sempre. Não são problemas de natureza militar, ou seja, uma guerra civil, eu acho que está absolutamente excluída em Angola, não há possibilidade de que isso aconteça, desde lá, porque não temos partidos de armas. Se tivesse o poder militar que tinha aqui há uns anos atrás, muita coisa mudou. Mas se tivesse, o que é que poderia estar aqui próximo de acontecer? Um dos grandes triunfos de Angola, e aliás, absolutamente excepcional também no quadro africano, foi a integração das Forças Armadas da UNITA nas Forças Armadas angolanas. E hoje as Forças Armadas angolanas são de facto independentes e não têm nenhum pendor golpista ou outro. Então, não é por aí. Quer dizer, em termos de guerra civil, isso está completamente excluído. O que não está excluído, naturalmente, é haver manifestações violentas levadas a cabo por grupos de jovens que podem ou não ter, podem ou não, ter ligação com a UNITA. Provavelmente não terão. Agora, não há dúvida nenhuma que a UNITA ganhou em Luanda por causa da força desta juventude urbana. E aí também... Só duas coisas para fecharmos, José Eduardo. dentro de poucas horas chegará a Luanda Marcelo Rebelo de Sousa. Enquanto angolano, mas muito ligado a Portugal também, o que é que espera da presença de Marcelo Rebelo de Sousa e toda a comitiva portuguesa? E se espera uma tomada de posição do presidente português em relação ao que está a passar? Não creio que o Marcelo vá fazer isso porque realmente esta situação é muito escorregadia ainda, não é? E é uma situação entre angolanos. Eu acho que nós, em Angola, temos essa capacidade, não precisamos de alguém que vá fazer de intermediário. É preciso ver que a UNITA hoje já está instalado, os homens da UNITA, os dirigentes, estão instalados em Luanda há pelo menos 30 anos, não é? Desde 92. E ao longo desses 30 anos estabeleceram laços de amizade e até laços de sangue com os dirigentes do MPLA. Portanto, contactam todos os dias com esses dirigentes. não me parece que seja preciso um mediador. Agora, é verdade que o professor Marcelo tem uma particular capacidade de relacionamento com todas essas diferentes movimentos e percepções políticas em Angola. Então, talvez possa ajudar informalmente. Acredito que sim. Deixa-me só fazer uma última pergunta da Água Lusa para o Libertar. Dentro de poucas horas começam também as exéquias para José Eduardo Santos, funeral no próximo domingo. O funeral de José Eduardo Santos neste momento pode ser um fator de unidade nesta fase mais conturbada ou pode ajudar a criar outro tipo de sentimentos? Como é que vê isso? Provavelmente nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, politicamente o José Eduardo Santos já estava morto há muito tempo, não tinha relevância nenhuma no contexto político angolano e eu creio que, aliás, já se viu, já se percebeu que não há propriamente uma grande emoção em Angola decorrente da morte do José Eduardo Santos e agora da chegada do seu corpo. Então, não acho que vá ter, não acho que tenha grande relevância política, talvez tenha no seio do Partido no Poder. Ou seja, a forma um pouco desastrada como o Presidente João Lourenço geriu a morte do José Eduardo Santos que de alguma forma permitiu que uma certa corrente eduardista no seio do MPLA voltasse a erguer a cabeça. E, portanto, essa é um dos principais inimigos dessa corrente, é provavelmente uma das grandes preocupações do Presidente João Lourenço. E, realmente, ele geriu mal essa crise. Essa luta, por exemplo, pelo corpo com os filhos, a mim pareceu-me completamente desparatada, inútil, sem sentido. E prejudicou. E prejudicou. Agora, uma resposta rápida, José Eduardo, o que é que sai destas eleições, independentemente do que vier a acontecer, o que é que sai para Angola? O que é que estas eleições têm de tão importante, tão vinculativo, que pode trazer para Angola um contexto diferente? O que é que pode surgir daqui? Eu acho que Angola está num momento muito bom numa dinâmica democrática, ou seja, o facto da Unita se ter forçalecido muito com a liderança, com a atual liderança do Andalberto e depois com esta aliança que inclui este homem absolutamente extraordinário que, aliás, trouxe muitos votos à Unita, que é o Chico-Covoco. O facto da oposição estar forte é muito importante. qualquer democracia precisa de uma oposição forte. Então, ainda que a Unita não consiga, enfim, isto não se verifique, estes números, esta crise que se instala agora não siga em frente porque se resolve de outra maneira ou se percebe que houve equívocos aqui de parte a parte, porque a Unita também pode estar errada, não é? Não sei se é a CNS, se é a Unita. É preciso averiguar isso, mas não sabemos quem está errado. Mas, de qualquer maneira, ainda que o MPL mantenha esta posição e ganhe com maioria absoluta, ainda assim vai contar no Parlamento com uma oposição muito, muito forte. E isso é bom para Angolo. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Meia-Noite. Obrigado.